Bom, beleza. Bom dia a todos. Meu nome é Breno Perricone Fischer. Eu vou apresentar o projeto que é a FlexStation, uma ferramenta para exibir, monitorar e controlar redes de dispositivos móveis em teste de campo. O projeto foi orientado pelo professor Marcos Engel e, inicialmente, eu vou começar pela contextualização por trás da motivação da criação da ferramenta e ela envolve o projeto GRADES. O projeto GRADES faz parte do Laboratório LAC da PUC-Rio. Só um minuto que eu vou ajeitar o negócio. Ok. Ele faz parte do Laboratório LAC da PUC-Rio e foi a parte dele que surgiu a necessidade de uma ferramenta para auxiliar os experimentos feitos em campo. E, iniciando também o que é, apresentando o que é o projeto GRADES, ele auxilia no escaneamento e no monitoramento de regiões de difícil acesso, como, por exemplo, áreas florestais que sofreram algum tipo de incêndio ou tem algum tipo de risco à saúde. E também regiões geograficamente inacessíveis. E ela faz esse escaneamento com o uso de sensores e com o uso de drones. Os sensores fazem parte de uma rede interconectada que usa a tecnologia Bluetooth Mesh. E essa rede tem um custo operacional baixo que pode ser espalhada pela região inacessível. A gente pode ver na ilustração que pode ocorrer um fluxo da informação coletada pelos sensores para nós específicos, facilitando, assim, a coleta de drones. E os drones, justamente, são responsáveis para coletar a informação da rede Mesh. E o GRADES faz uma coordenação dos voos autônomos, dos drones, de forma a distribuí-los da melhor maneira possível para fazer a coleta. Então, foi nesse cenário que surgiu a necessidade de ter uma visualização, tanto do voo dos drones, acompanhar o experimento e como está acontecendo a coordenação dos drones, também acompanhar as informações coletadas por eles, e também trazer um dinamismo maior para o experimento a partir do controle de botões na interface. Mas, desde o princípio, a FlexStation buscou não ficar atrelada apenas ao projeto GRADES. Percebeu uma necessidade anterior mesmo, do projeto GRADES, de uma ferramenta similar, que poderia ser utilizada em experimentos. E também acredita-se que uma ferramenta, sim, pode ser usada em outros projetos que apresentam necessidades parecidas. E o foco é apoiar aplicações IoT. O conceito IoT é referente a redes interconectadas de dispositivos físicos, como, por exemplo, sensores e veículos, como drones. E o IoT é tido como um elemento fundamental da próxima revolução tecnológica. Ele traz benefícios amplos para uma aplicação, como uma melhora na qualidade de vida, o uso mais eficiente de recursos. E a sua popularidade e seu uso é cada vez mais frequente. Porém, aplicações IoT podem contar com dificuldades durante o seu desenvolvimento e a sua implementação. Eu posso citar, como, por exemplo, alta probabilidade de falas mecânicas dos dispositivos, ou uma probabilidade alta de falha na rede wireless e na comunicação. E, por isso, o uso de ferramentas para auxiliar tanto o desenvolvimento, a depuração, como a manutenção dessas redes, ela se mostra fundamental. A visualização e o controle dos experimentos das redes IoT é tido como um conceito fundamental para o sucesso de uma aplicação desse tipo. E também vale ressaltar a importância dos testes de campo. Fazendo paralelo com as simulações, que têm um papel também fundamental no desenvolvimento de uma aplicação IoT, os testes de campo podem revelar surpresas que não necessariamente a simulação poderá captar. A rede, uma vez no experimento em campo, ela vai estar exposta a elementos do mundo real e vai estar exposta ao seu ambiente de operação. Então, dessa maneira, são fatores reais que devem ser levados em conta para o sucesso da aplicação IoT. Então, foi nesse cenário que surgiu a FlexStation. Ela é esse elemento central, é uma ferramenta web que auxilia nos experimentos de campo. A gente pode ver nessa ilustração que o fluxo das mensagens são direcionadas para ela e são mensagens do tipo localização, mensagens do tipo informações coletadas e ela vai auxiliar no monitoramento do experimento. Esse auxílio pode ser possível a partir de uma interface contida no módulo front-end. Então, um usuário operador, ele consegue visualizar e monitorar o experimento a partir de uma interface e ele também é capaz de ter um controle maior do experimento a partir do envio de comandos presentes em botões na interface. O módulo back-end ele é a porta de entrada e de saída de mensagens. A gente pode perceber que as redes de dispositivos IoT, eles têm que ser capazes de ter uma comunicação com a FlexStation. e com comunicação, eu quero dizer a capacidade de enviar e receber mensagens. Entrando, expandindo aquele quadrado central, a gente entra na arquitetura da FlexStation, que traz mais detalhes nos módulos principais do framework, que seriam front-end e back-end. O front-end é responsável pela interface da ferramenta e ele contém arquivos HTML que fazem a estrutura da interface, arquivos CSS que servem para a estilização da interface e arquivos JavaScript que contam com a lógica da interface e também com a renderização do mapa virtual presente nela e a lógica dos botões de comando. Ele também é responsável pela conexão com o back-end. O back-end, por sua vez, ele foi escrito, ele foi implementado utilizando a ajuda do framework Django. O Django é um framework de desenvolvimento web rápido escrito em Python e ele conta com recursos para facilitar o desenvolvimento de uma aplicação web. Eu cito, por exemplo, o uso de... Ele conta com um servidor leve de desenvolvimento que ele permite rodar a aplicação com um IP e uma porta específica. Ele conta também com recursos para facilitar na renderização do HTML e ele conta também com um esquema de URL e rotas. Ele faz um mapeamento de uma URL específica que o usuário determina para uma função... Ele faz um mapeamento para uma função Python dentro do back-end. Então, quando acessada uma URL, a função Python do back-end é chamada. E o back-end, ele conta com uma camada de conexão que é justamente a forma de trocar mensagens com dispositivos externos presentes na rede IoT. Então, estão implementadas duas formas de conexão e comunicação. que seriam a Post Request e a Serial Connection. A Post Request, ela faz o uso daquele... Justamente do esquema URL que o Django fornece. Então, um dispositivo da rede IoT, ele é capaz de fazer uma requisição do tipo Post para uma URL do back-end. E quando ele faz essa requisição por conta do Django, a função Python que foi mapeada vai lidar com a mensagem. A mensagem vai ser repassada para a interface. E nesse tipo de comunicação, o dispositivo externo tem que ser capaz de também aceitar requisições do tipo Post. Então, ele precisa ter um IP para receber um esquema de rotas e também saber lidar com as requisições desse tipo. Dessa maneira, a Flex Station consegue enviar mensagens e comandos para o dispositivo da rede. A outra maneira de se comunicar implementada é a partir da Serial Connection, que faz uso de um microcontrolador, ESP32. O microcontrolador, ele vai ser um intermediário entre a Flex Station e um dispositivo da rede IoT. E a Flex Station é capaz de perceber a conexão de um microcontrolador na mesma máquina que está sendo rodada, a aplicação. E uma vez que é estabelecida essa conexão com o microcontrolador, toda mensagem que chega no microcontrolador é repassada para a Flex Station via serial. E toda mensagem que deseja ser passada para um dispositivo da rede, antes é passada via serial para o microcontrolador. Então, dessa maneira, a gente vê que a lógica de comunicação com um dispositivo de uma rede IoT, nesse caso, fica por conta do microcontrolador. O back-end, ele também é responsável por fazer a persistência da informação. Então, toda mensagem que chega na Flex Station, ela é persistida em arquivos do tipo log. Isso vai facilitar depois a realização de uma análise do experimento, tanto para fazer uma validação do sucesso do experimento, como para talvez um debugar, um erro que pode ter acontecido e encontrar uma solução. E os dois módulos conversam entre si a partir de conexões do tipo WebSocket. Uma conexão WebSocket é uma seção dedicada entre os dois módulos, ela é estabelecida, e é uma conexão full duplex. Então, não há probabilidade de colisão. E ela se mostrou bastante eficaz, porque o fluxo de informação pode ser constante e a atualização da interface é frequente. E também o fluxo é dos dois lados, é dos dois sentidos, tanto do back-end para o front-end, como do front-end para o back-end. Essa interface embolada para a FlexStation, ela foi levada em conta a partir de uma pesquisa de ferramentas similares, e ela conta com os recursos necessários para realizar uma visualização eficaz do experimento, assim como para ter um controle maior do experimento. A seção vermelha, ela é um mapa virtual renderizado pela API do Google Maps, e ele é o principal componente para fazer o monitoramento do experimento. A gente pode ver também que ele tem uma capacidade de fazer a renderização dos elementos da rede IoT. nesse caso, é um drone simulado de D21. E ele também, o mapa conta com recursos de inserir a cor no componente, que a cor verde quer dizer que está com status ativo, indica um intervalo pequeno desde o último envio da sua mensagem. também tem o status inativo e ocioso, com as cores vermelhas e amarelo. A seção amarela, aqui embaixo, ela indica um log textual de toda a informação que entra na Flex Station. Também é informado nessa seção amarela qualquer mensagem enviada pela Flex Station. É informado aqui também. Nesse exemplo, a gente pode ver que são informações de localização que o drone enviou e contém, por exemplo, a latitude, a longitude e a sua altitude atual. E por fim, a seção verde indica a seção dos botões de comando. O primeiro botão é um seletor. Você pode selecionar um dispositivo específico que tenha mandado uma mensagem para a Flex Station. E qualquer comando vai ser enviado apenas para esse dispositivo. Logo abaixo tem as seções de botão e ela contém um título e os botões em si. também vale perceber que tem dois tipos de botões. O simples, que a cada pressionado é um envio de comando simples e o do tipo checkbox que enquanto ele estiver acionado, enquanto estiver marcado, ele vai enviar aquele comando. aqui eu vou passar um vídeo ilustrando o funcionamento da Flex Station. Nessa ilustração tem dois drones que estão enviando mensagens para a Flex Station a cada segundo e é selecionado primeiro um drone com o ID21 e um botão da interface é pressionado para iniciar uma missão. Então, a partir dessa missão ele percorre uma sequência de pontos que contém latitude, longitude e uma altitude específica e depois também é selecionado o drone de D22 percorrendo o mesmo caminho. E a partir de determinado momento foi decidido que eles deveriam retornar à base e o botão checkbox foi acionado e eles fizeram o retorno imediatamente. Nesse cenário eu vou ressaltar como que é o caminho da informação que o drone antes disso é mostrado o o log o arquivo log que foi gerado a partir daquele experimento apresentado e ele contém todas as mensagens tanto recebidas como enviadas pela Flex Station e é aqui que pode fazer uma depuração maior caso tivesse ocorrido algum erro que teria sido apresentado ali também. E eu vou voltar um pouquinho aqui esse arquivo ele é customizável pelo usuário né a estrutura que ele é feito pode ser customizada pelo usuário a estrutura atual ele contém a data o tipo de dispositivo o seu ID e a mensagem em si o usuário pode modificar de acordo com o que ele necessita numa classe utilitária de log né que faz a persistência da informação ele passou aqui o final do vídeo no final do vídeo tem um outro caso de teste de exemplo que seria justamente uns sensores espalhados e o drone vai percorrer e sobrevoar um dos sensores para fazer a coleta né é é ignorem por favor a legenda eu não consegui tirar né desse vídeo e uma vez que ele faz a coleta ele ele faz o retorno à base entrando em detalhes de como a flexstation pode ser reaproveitada vou tentar tirar alguma coisa aqui é tem uma barra aqui pronto entrando em detalhes do reaproveitamento da flexstation ela conta com aspectos que facilitam esse processo né o primeiro deles é a capacidade de inserção da remoção e da modificação dos botões de comando presentes na interface é auxiliando no controle do experimento isso porque diferentes projetos têm diferentes necessidades de controle do experimento né então é importante essa capacidade de customizar a lógica dos botões outros outro aspecto importante é a inserção de protocolos de comunicação além daqueles dois já implementados é justamente também porque outros projetos podem fazer a comunicação de uma outra maneira e a partir disso é a a flexstation tem que se manter capaz de funcionar independente do protocolo de comunicação implementada né e pra isso o protocolo as mensagens que são recebidas elas precisam ser adaptadas pro formato json que é o formato que a comunicação interna entre os módulos da flexstation existe e também tem um arquivo de configuração do formato in e ela serve pra fazer um ajuste das variáveis globais da aplicação aumentando a manutenabilidade do projeto entrando na parte de avaliação e testes né da flexstation como experimentos de campo são custosos e de difícil acesso foram realizados testes com simulações usando o sítio que é o software in the loop o sítio ele permite usar o hardpilot sem a necessidade de hardware especiais como hardware do drone né ou de um veículo do tipo e o hardpilot é justamente o principal componente de piloto automático que faz suporte a diferentes tipos de veículos como os drones então isso é importante o sítio é importante que ele usa a mesma tecnologia que um drone real usaria só que simulando né então isso permite que ocorra poucas modificações ou nenhuma do código uma vez que da simulação passar para o experimento em campo e traz uma fidelidade maior para simulações e o teste os testes realizados é um dos testes realizados foi o experimento espiral que eu denominei como espiral por conta do do percurso que o drone iria percorrer é esse teste depois foi realizado em campo também para fazer uma validação mas antes foram realizados cinco voos simulados fazendo o percurso usando o sítio fazendo o percurso espiral desses cinco voos foram retirados as altitudes ao longo do experimento e foram plotados aqui nesse gráfico e assim foi feita uma verificação inicial onde confirmou que o sítio apesar dele ser bem fiel a gente pode ver que as curvas são bem parecidas existem poucas existem algumas variáveis que fazem poucas modificações no voo usando o sítio desses desses cinco voos foi tirada uma média das altitudes que está plotada aqui no lado direita e justamente essa média vai ser comparada com o voo realizado em campo aqui então foi feito o experimento em campo também e comparando a média das altitudes dos cinco voos simulados com o voo feito em campo foi feita a validação do experimento a gente pode reparar que tiveram algumas diferenças principalmente o tempo de resposta do voo para percorrer os pontos tem um microfone ligado beleza então tiveram algumas diferenças a gente pode ver que a curva do experimento de campo é mais alongada esse indica um maior tempo entre alcançar um ponto e outro e essa curva mais suave dos voos simulados é justamente também por causa da média que foi obtida e nenhuma informação é perdida então a tendência natural é ter esse aspecto mais ondulado mais suave e bom é e esse foi antes de passar para a conclusão esse foi um caso de uso assim de uma análise que pode ser feita com a flex station e também um caso de uso do funcionamento dela e do auxílio durante o experimento tanto em campo como o experimento simulado e concluindo foi implementado uma ferramenta web para monitorar visualizar e controlar os experimentos de campo a partir das necessidades apresentadas tanto do projeto grádias como de futuros projetos ela tem aspectos para torná-la reaproveitável para isso e as próximas etapas envolvem principalmente tornar a interface mais customizável pelo usuário dando o poder a ele a torná-la customizável para o experimento que ele deseja realizar o repositório está no link abaixo obrigado para o experimento para o experimento